Mas o maior jogador que eu vi jogar no Cruzeiro até hoje, chama-se Tostão. Pela sua inteligência, é um jogador realmente de uma inteligência extraordinária, ele tinha uma visão panorâmica de todo o campo, ele pegava uma bola, ele levantava a cabeça e sabia o que jogava. O jogador de meio de campo fez 245 gols, é muita coisa. Exatamente, meio de campo, é o que você está falando, mais ou menos um mestre. Eu comparo, os caras podem até me xingar, pode xingar, xingar à vontade. Eu comparo que o futebol do Messi é praticamente o mesmo futebol do Tostão, com aquela canhotinha, o Messi com aquela canhotinha, marcava poucos gols de cabeça, mas marcava, e de uma visão extraordinária como tem o Messi, um jogador que... Visão amplo, né? É amplo, o campo é dele, tudo, como o Tostão foi.